Olá pessoal, aqui vamos nós com mais um tutorial da série Tuts Premium em After Effects e também Photoshop, aqui fala Bruno Aum e nós vamos ver então como produzir essa cena de fundo partindo apenas de fotografias estáticas que a gente vai achar na internet, tá certo? Então comentários aqui a gente vê que a gente tem o efeito de paralaxe, embora não tão evidente e a gente tem também a cachoeira em movimento, a gente vê as nuvens em movimento e também as plantas que vão balançando aí de acordo com o vento, o céu atrás vai movendo vagarosamente da esquerda para a direita, enfim, são situações que a gente vai bolando criativamente para dar vida a algo que é inicialmente estático. Então nós vamos dar pausa aqui, então retornamos aqui no Photoshop, onde a gente tem aqui uma composição monocromática esquematizando aqui as formas que vão compor essa paisagem e se vocês notarem, eu organizei essa composição da seguinte forma, quanto mais longe da câmera, mais claro é a coloração do objeto, então nós temos o céu lá no fundo que é praticamente branco, aí temos a montanha de fundo em um tom um pouco mais escuro e aí vem a montanha de onde despeja a cachoeira ou a queda d'água, mais à frente um pouco a gente tem essas duas montanhas aqui que fazem a moldura lateral da cena, logo à sua frente a gente tem o templo que faz a composição lateral e na frente de tudo a gente tem as plantas aqui só para dar aquela aproximação para mostrar que a câmera está localizada em um local campestre, vamos dizer assim então essa é a ideia, então partindo dessa ideia a gente vai atrás de imagens que a gente possa utilizar, basta ir no Google Images e digitar lá, você pode digitar em português ou em inglês a palavra mountain tem a palavra lake, tem a palavra lake e aí você vai encontrar uma infinidade de gravuras agora vamos desabilitar esse layer e a gente tem aqui então um arquivo PSD já feito, já recortado, eu disponibilizei este arquivo para vocês baixarem na seção de downloads do site portanto vocês vão lá, façam download para a gente poder usar daqui a pouco no After Effects só que antes disso, eu vou mostrar para vocês como recortar essas fotos, para que você não fique perdido, para que não perca o sentido e este na verdade é um processo um pouco repetitivo, quando não enfadõe, então eu não vou matar vocês de tédio aqui fazendo vocês assistirem a todo esse recorte, eu vou fazer o recorte de uma foto e aí a técnica é repetida para todas as outras então eu tenho aqui essa imagem e no caso aqui eu resolvi que eu vou usar apenas as montanhas então eu tenho duas técnicas basicamente aqui para fazer a extração dessa montanha uma é mais demorada e mais precisa e a outra mais rápida e menos precisa um pouco eu gosto de utilizar a caneta, que é essa ferramenta aqui você pode dar um zoom, control mais e a caneta na verdade ela vai criar o caminho ou o path você vai clicando, gerando pontos aqui para recortar a montanha eu não vou entrar em detalhes completos não eu vou assumir aqui que a gente fez o caminho certinho depois que a gente fechar o caminho, ou seja, quando clica no primeiro aqui novamente a gente tem o chamado path, a gente volta aqui na paleta de paths a gente clica nesse botãozinho aqui, que tem a borda pontilhada e aí a gente tem a seleção desse objeto, a gente pode dar control C e num novo gráfico a gente vai dar control V e aí a gente tem então os vários objetos que vão compor a cena então eu te encorajo a procurar gráficos aí do seu gosto e fazendo seus recortes para fazer a montagem então de volta aqui na montagem basta você dar o control V, que você vai colar a imagem nela vou desfazer aqui agora eu vou mostrar rapidamente a outra técnica vou dar control D para deselecionar a outra técnica é feita através dessa ferramenta aqui que é o laço magnético que você vai clicando aqui e arrastando e ele vai fazendo uma forma nem sempre ele pega o contorno certinho a gente pode editar depois isso aí se quiser mas eu só vou mostrar para vocês aqui como fazer a seleção usando essa ferramenta, é mais rápido nesse caso dei sorte, ficou bom, mas nem sempre isso acontece aí é a mesma coisa, você dá control C, control V e vai gerando aí, vai compondo a sua colagem vamos dizer assim, né aqui a cachoeira é realmente um dos gráficos mais difíceis porque é difícil você encontrar uma cachoeira que tem a mesma formação rochosa e a mesma posição de perspectiva a mesma coloração para você poder ir montando a cena um dos maiores desafios é fazer a equivalência das cores você vai encontrar um gráfico que é mais verdeado outro que é mais avermelhado e quando isso acontece a gente, vamos supor que eu queira alterar a cor dessa montanha aqui está separada aqui basta eu selecionar esse layer aqui eu tenho duas opções eu posso dar control U para chamar o Heal and Saturation e aí basta eu alterar o Heal aqui nesse slider como você está vendo a montanha vai mudando de cor e se você quiser uma mudança mais sutil você pode dar control B que abre as curvas e aí você tem acesso a mexer nesses sliders aqui para tentar colocar mais ou menos tudo dentro do mesmo esquema de cor já que cada objeto aqui veio de uma foto diferente então não é fácil a gente realmente conseguir fazer o casamento das cores tem uma técnica que eu vou usar lá no After Effects eu vou colocar um adjustment layer em frente de tudo eu vou colocar um gradiente nele vou fazer tudo pegar uma sépia da mesma cor vamos dizer assim e no mais só para completar aqui eu criei uma máscara da cachoeira como você pode ver aqui ela é totalmente em preto e branco essa máscara foi criada através dos canais de cor aqui e eu só ajustei os levels eu forcei mais o preto e branco eliminando os tons de cinza e com isso eu tenho a máscara por quê? porque o vídeo que eu achei de uma cachoeira ele não estava casando aqui com a perspectiva da imagem aí eu decidi utilizar uma foto de uma cachoeira que case com as minhas outras fotos é mais fácil encontrar uma foto do que um vídeo e aí eu vou fazer o mascaramento dessa cachoeira aqui e fazer o vídeo aparecer só nessa área branca que é uma técnica bastante interessante então em termos de photoshop o trabalho é esse a mesma coisa com as plantas se a gente colocar aqui as plantas em em solo a gente pode ver que elas foram retiradas aqui do seu fundo e a gente vai animar elas separadamente então é isso em termos de photoshop o que a gente tem a fazer são esses procedimentos que eu acabei de falar aí e a gente então salva o arquivo em formato psd conservando os layers para poder ir lá no after effects que é o que nós vamos fazer agora então uma vez no after effects nós vamos importar as mídias que baixamos vamos em file import file nós temos dois arquivos aqui na verdade nós vamos trazer um de cada vez porque eu preciso de trazer o psd retendo os layers então eu vou mudar aqui de footage para composition retain layer sizes e clico em import aqui me aparece esse quadro eu posso dar ok no merge layer styles into footage e você repara que nesse tipo de importação ele cria uma composição a gente pode dar um clique nela uma composição que veio do tamanho do arquivo eu propositadamente criei a 720x405 que é meio 720p por que? para poder facilitar aqui a gente a encontrar gráficos de baixa resolução que a gente possa utilizar ok? se você quiser fazer em resolução maior você pode mas boa sorte para tentar encontrar mídias favoráveis é difícil de todo jeito vamos agora importar o outro arquivo que é o vídeo é o queda d'água FLV se você quiser dar uma olhada nele ele tem uma animação bonita dessa queda d'água mas como você pode ver ele não tem aqui área suficiente para a gente colar isso lá na imagem ele é cortado aqui então eu dei sorte de achar esse vídeo e nós vamos ter então que mascarar isso aqui para a gente poder usar nas nossas fotos então vamos fechar aqui agora e vamos começar a trabalhar isso aqui eu vou colocar aqui em duas vistas verticais aliás eu vou colocar em duas vistas horizontal fica mais fácil eu vou colocar essa aqui pode ficar em active camera para a gente ver o que está acontecendo e essa daqui eu vou colocar em vista lateral left só que a gente precisa de transformar os layers em 3D eu posso desligar aqui o background também e uma vez transformados para 3D os layers se encontram todos chapados aqui e vistos de lado então vamos colocar agora uma câmera na cena eu vou em layer new camera e vou pegar um preset aqui pode ser 24mm dou ok e vou criar também um objeto nulo vou em layer new no object o qual eu transformo para 3D e parenteio a câmera a ele agora nós vamos começar a puxar os elementos para frente e para trás aqui para gerar paralaxe então eu vou selecionar os objetos que estão em ordem aqui e estão nomeados de acordo com a sua natureza então nós temos o céu eu vou pegar ele aqui não sei se você está vendo o eixo Z e vou jogar ele para trás você vê que ele vai perdendo resolução aqui ele vai deixando um buraco o que eu vou fazer eu vou jogar ele mais para trás não tem problema ele é o último elemento eu vou dar uma esticadinha nele eu vou pressionar S abrir a escala eu vou aumentar essa escala aqui até que esse objeto preencha novamente o meu fundo aqui acho que vou até aumentar um pouquinho mais ainda tá certo? então quer dizer o objeto voltou a preencher aqui a nossa composição mas ele está lá atrás em relação aos demais vamos agora pegar as montanhas de fundo vamos pegá-las no eixo Z aqui e vamos jogá-las para trás e é o mesmo esquema agora a gente fecha o céu pressiona S aqui e aumenta a escala das montanhas até que elas preencham aqui as partes em preto que são buracos né então a gente já tem aqui o céu as montanhas agora nós vamos pegar a cachoeira e vamos jogá-la mais para trás vou pressionar S para aumentar a escala um pouco agora aqui eu vou ser esperto e vou abrir também a máscara vou selecionar esses dois layers pressionando S para abrir a escala da máscara também eu diminuo eu diminuo aliás eu aumento um pouco 105 aqui deu posso diminuir posso fechar a máscara e desabilitar a sua visibilidade mas só da máscara vamos retornar com a cachoeira vamos continuar com o processo agora eu vou pegar a pedra da esquerda e a pedra da direita elas podem ficar na mesma direção na mesma altura em Z agora eu vou reposicionar vou reposicionar elas aqui eu vou pegar a esquerda vou puxar aqui em X para o lado e vou pegar a da direita e vou puxar para a direita posso aumentar um pouquinho a escala delas e agora eu vou pegar o templo puxar um pouquinho para trás puxar aqui em Z e aumentar a sua escala e aí a gente tem então as plantas a gente pode fazer o seguinte nós podemos puxar as plantas um pouco para frente então a gente tem as coisas mais ou menos equidistantes aqui tá certo agora eu vou voltar aqui para uma vista então a gente acabou aqui tendo essa esse enquadramento né e agora veja o que acontece se a gente pegar o objeto nulo pressionar P para abrir a posição dele se a gente alterar em Z aqui a gente vê na aproximação paralaxe né tem alguém que não sabe o que é paralaxe é a distância é a ilusão né que se tem de que um objeto move mais quanto mais perto da câmera ele estiver veja que a montanha lá de trás mexe menos então a gente tem aquela noção de profundidade quando a câmera vai aproximando como a gente tem os objetos bem próximos dá pouca impressão de paralaxe mas aí é uma questão de botar mais distância entre eles no eixo Z se desejado aqui no caso eu vou deixar assim porque aqui está passando está vendendo a ideia que eu quero então esse esse reposicionamento dos layers em Z já está pronto agora a gente vai começar a trabalhar com os efeitos né a gente vai adicionar mais movimento aqui para dar vida nessa cena a primeira coisa que eu vou fazer é animar as plantas então eu vou pegar aqui vamos subir aqui para a gente ganhar espaço eu vou pegar essa primeira planta aqui e vou mover o ponto de ancoragem dela através dessa ferramenta aqui que é o pan behind vou puxar mais ou menos aqui para baixo vou fazer o mesmo para todas as outras plantas cadê essa aqui puxar o ponto de ancoragem aqui para baixo isso para que eu estou fazendo isso para poder rotacionar sobre esse eixo aqui tá porque o eixo está totalmente fora da base dela né então a gente agora quando gira essa planta aqui girar ela em Z ela gira sobre aquele eixo ali espero que dê para você entender então o que a gente vai fazer nós vamos marcar um keyframe aqui em Z Rotation com a agulha no começo a gente arreda um pouquinho para frente vai fazendo para um lado e para o outro aqui aleatoriamente você pode chegar você pode chegar no ponto aqui fazer uma expressão se quiser eu posso clicar aqui pressionando out para abrir a expressão escrevendo aqui loop out com o maiúsculo abre parênteses type igual abre aspas cycle fecha parênteses essa expressão vai levar a minha animação até o final se ficar rápido a gente pode selecionar todos os keyframes e pressionando out eu clico na última delas aqui para isso a gente solta a prévia para ver como está a velocidade disso ficou muito lento vou voltar um pouco e se fica a gosto do cliente né então basta repetir o mesmo processo para as outras plantas você já sabe como faz eu vou dar pausa aqui e retorno depois que eu terminar a animação das outras plantas para isso nós vamos então criar mais um sólido a cor não importa eu vou puxar para baixo do adjustment layer coisa selecionada eu vou em efeito trap code passou aqui da área de gravação particular vou usar o particular dessa vez e vamos fazer algumas alterações aqui no emissor eu vou deixar o position z dele em 540 botando ele um pouco para trás e nós vamos colocar aqui o emission type em box e vamos aumentar aqui em em x deixa eu tirar esse adaptive resolution aqui então a gente aumenta aqui em x e aumenta também em y querendo pode aumentar também em z um pouco vamos puxar aqui a posição dele mais para baixo para ficar aqui na área da cachoeira certo em seguida nós vamos alterar a velocidade dele para 0.3 então uma coisa que a gente tem que eliminar aqui é que no começo não tem partícula nenhuma o que a gente faz a gente puxa o sólido para trás para um ponto que já tenha emissão e em seguida a gente puxa a beirada para cá para cobrir toda a composição tá certo então agora nós vamos trabalhar ao nível da partícula vou mudar aqui o life dela para 5 segundos e o particle type nós vamos botar em cloudlet que são as pequenas nuvens vamos aumentar o random size para 40% o size over life eu vou fazer aqui uma curva pode usar esse preset aqui limpar ele um pouco diminuir a opacidade bastante vamos aumentar o size dela aqui a gente vê que a gente pode diminuir a opacidade bastante né isso aí esses parâmetros aqui do partícula fica a gosto do cliente se você quiser dar mais ênfase para as nuvens ou não né acho que a velocidade está muito muito alta ponto 1 talvez enfim se quiser aumentar um pouco o tamanho delas para ficar mais vaporoso vamos dizer assim aí você diminui um pouco a opacidade tom de 2 1 ou 2 fica interessante também e aí a gente tem então a prévia final é uma técnica que pode ser empregada de várias formas você pode fazer com prédios para montar uma cidade de fundo entendeu mas eu acho que deu para passar para vocês a ideia geral essa é a prévia final espero então que vocês tenham gostado no próximo tutorial a gente já vai trabalhar com mais 3D nós vamos trabalhar com cinema 4D e o After Effects em conjunto depois de um longo tempo mas vocês não perdem por esperar vai ser uma coisa bastante interessante no mais eu vou ficando por aqui deixo um abraço a todos aqui falou Bruno A1 para VFX então estamos aqui de volta terminei aqui a animação nas 3 plantas se a gente mover a agulha ficou um pouco exagerado né mas aqui a gente não está com muito tempo para ficar lapidando os efeitos vamos então mover adiante agora nós vamos fazer o mascaramento da cachoeira vai ficar interessante vou pegar aqui o layer da cachoeira e vou colocar a queda da água na cena aliás eu vou colocar ela logo abaixo da máscara pressiono S vou diminuir a escala a queda da água colocar mais ou menos do mesmo tamanho aqui da queda aqui está ok a máscara vai estar em cima eu posso habilitar a visibilidade da máscara e agora eu vou pressionar F4 aqui para me enviar meus switches aqui o track match e no layer do vídeo eu vou botar Luma Matte da máscara e isso vai me dar o vídeo se a gente pressionar 0 aqui fica bem convencente na minha opinião agora a gente tem aqui 20 segundos de animação a gente pode cortar pressionando N e dando Trim Comp to Work Area a gente pode cortar nesse ponto aqui eu vou transformar também em 3D aqui pressionando F4 para que ela possa pegar para lá que se interagir com a câmera então mais um objeto resolvido agora nós vamos trabalhar vamos colocar aqui vamos fazer animação do céu atrás vamos pressionar aqui a letra P vou puxar em X aqui um pouquinho para a esquerda e levando a agulha para o começo do timeline eu marco um keyframe para a posição levo para o último quadro e puxo em X quer dizer bem simples mas não menos efetivo você vê como a cena já vai ganhando vida vamos animar aqui de uma vez a câmera a gente não pode puxar para trás porque a gente sabe que a gente vai ter buraco dos lados então a gente sabe que esse ponto aqui é o ponto final então eu vou colocar a agulha no final e vou marcar um keyframe para a posição do nulo vou levar ela para o começo e vou puxar para a frente em Z então eu vou fazer uma animação de saída você vê como fica interessante agora a gente pode trabalhar na questão da cor a gente vê que a gente tem as montanhas bem destoantes do fundo dá para você ver que a rocha é diferente de outra natureza então nós vamos fazer o seguinte nós vamos criar um adjustment layer colocar em cima de tudo e aqui eu vou colocar um efeito generate gradient ramp e vou colocar aqui uma coloração assim de um azul mais esverdeado sem puxar muito na tonalidade para um laranja bem fraquinho e vou colocar o modo desse layer pressione F4 aqui vou colocar o modo dele em multiply então com isso a gente tem como se fosse uma uniformização vamos dizer assim da coloração da cena como um todo ajuda a vender a unificação das cores aqui das pedras vamos dizer então movendo adiante fica faltando apenas um elemento que são as partículas para gerar aqui o vapor da cachoeira ou atmosfera em movimento a gente tem aqui